110, 110? Não, 110, não é passivo! 110 aqui, Mãe! 110, Mãe! 110! 115, ele faz da hora de 30 anos! 120, eu estou no final! 120, eu estou no final! 120, 120! 120, 120! Não, 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 não. Uma, duas. Tá pedido a de meira ali, ó. Meira, Nayara. Nayara, meira e cento e trinta. Vamos, meira, vamos, meira. Pra pessoal, meira. 50. 50 reais. 60. 60. 60. Já botei. 75 lá. 70. 85. 80. 80. 80. 6 mais aqui no gol. 6. E 5. O que é engraçado, a história mais linda, né? Tô me botando carro na rua do Sport. 75. 110. 110. Tá, pessoal, tá, cara. Tô me botando carro na rua do Sport. E aí, rapaz. 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 O que é? Quem está dando prazer? Prazer 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 Sejam setenta Olha esse tamanho ali Sejam sete cinco Sejam setenta Rony Sejam setenta Rony Sejam setenta prazer Sejam setenta Prazer não Sejam setenta Tem uma dúvida de paga aqui Tem uma dúvida de paga Tem uma dúvida de paga Pode rematar E fazer a panela e me chamar pra comer Que eu vou pra ela inaugurar Não tem problema não Aí tá vendo? Setenta e dico Setenta e dico Como é o nome da reporte? Repórter fala sério Repórter fala sério, que prazer, viu? Presta atenção Setenta e dico Setenta e dico É muita coisa Paca, caixa, tabel, frio, diabo E a parte Tem uma dúvida de paga Pára de paga Tchau Tchau Entra a gruta agora Tchau 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 Não aceita a amiga. Não aceita, rodanda. Não aceita, não aceita. Quem ainda mais? Quem ainda mais? Vai casar? Vai, vai, vai... Não aceita, não aceita, não aceita, não aceita. Não aceita a minha irmã. Que bom? Para a minha irmã, não aceita a minha irmã. Eu vou... Não aceita. Se aceita. Acerca 150 160 160 160 160 160 200 160 160 Vamos ver se você quer cedo, tá? É, gente, aí tá indo. É do Alívio, Alívio. Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t